Fala comigo, bebê! Gustavo Lima recebe visita surpresa. Já tá querendo saber quem é, né? Mas calma aí, pera aí. Fica até o final que você vai descobrir quem é essa visita surpresa. Mas antes eu quero falar de algo que é tão importante quanto, que é a sua saúde. Como que você tá aí? Como tá a sua barriguinha? Você tem feito um exercício legal? Se não, se você tá precisando aí de uma ajuda nessa área, eu vou deixar um link aqui pra você. Isso, exatamente. E esse link vai permitir que você tenha aquela barriguinha dos sonhos em apenas 30 dias. É importante a sua saúde. Então, sem muitas delongas, bora pro vídeo! Chama a atenção dos senhores, quem veio almoçar comigo? Simbora! Tá satisfeito? Tem que respeitar a galinha caipira. Franquinha caipira, tatinha... Obrigado pela recepção. Tamo junto. Tamo junto, bebê. Simbora, bebê. Já tem aqui uns três dias que você tá me dando despesa aqui em casa? Rapaz, tem uns... Já tem uns três dias. Três dias que tá me dando despesa, né? E a próxima agora vai ser lá na sua casa. O que que a gente vai fazer? Lá em Juazeiro pra eu me pagar. Essa aí, senhora, pra eu me pagar. Troca em show. Essa é diária. Não, é troca em show. Tamo junto. Vai ser bem recebido. E aí, vamos estar lá em Juazeiro junto, hein? Bora-se, bora. Não, querido. Rapaz, respeita aqui, viu? O que é sonzeiro? O que é sonzeiro, viu? Troca em show. Rapaz, respeita aqui, viu? O que é sonzeiro, viu? Respeitar que você é custoso, hein? Fala comigo. Ó, peraí, peraí. Atrás ou na frente? Atrás. Atrás. Vai. S*** o dedo. A frente já tá cravada ali, ó. Agora esse som aqui, será que bate, hein? Será que bate? E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a sineta das notificações para não perder nenhum conteúdo novo do canal. E é o quê? E é nóis. Tamo junto. A frente já tá cravada ali, ó.